Olá, eu sou a Retalinha. E eu sou a Letícia. E você está no canal da Paninha Já Fiz. Seja muito bem-vindo. Para você que não é inscrito no canal, corre e se inscreve, deixa o seu joinha. E para você que é inscrito, joinha, curtir e compartilhar também, que é super importante para a gente. O que nós vamos fazer hoje, Letícia? Hoje vai sair essa bolsa muito fofa e fácil de fazer, que é de um painel da fuxicos e fricose da coleção Amizade Verdadeira. É Amizade Verdadeira. Então, sem mais delongas, vamos para o passo a passo? Bora, Retalinha. Bora, Letícia. Material do passo a passo que será realizado no vídeo de hoje. Nós vamos utilizar o painel pronto para a bolsa da coleção Amizade Verdadeira, onde vem as partes externas. Coleção Amizade Verdadeira não fofa e fricose. Além do painel, você vai precisar de um tecido para o forro. Então, você procura algo que combine ou compre da própria coleção. Tesoura para tecido, tesoura para refilar a manta, máquinas de costura, linha de acordo com o seu tecido, ferro de passar e outros materiais que eu vou passando ao longo do passo a passo. E bora começar esse vídeo, né, Letícia? Bora, Retalinha. Bora, gente! Você vai notar que no painel cada peça tem partes pontilhadas que é onde você vai cortar. E vai ver também que fica uma parte para margem de costura. Então, sempre corte sobre o pontilhado. Aqui eu já tenho todas as partes cortadas. Apliquei entre tela de gramatura média. Apliquei no bolso, na parte que vai ficar ao fundo da bolsa, na aba e nas duas partes principais da bolsa. Além disso, o que a gente vai fazer? Nós vamos aplicar a manta. Eu vou utilizar para montar a bolsa a manta R2 de 100g. Você pode utilizar a manta R1 de 100g sem problemas. Em relação à entretela, eu gosto muito de utilizar essa entretela porque ela é 100% algodão. Caso você não tenha, pode utilizar o TNT. A vantagem de usar essa entretela é poder utilizar o ferro sem problema nenhum. No TNT você já não vai ter essa vantagem. E na hora de aplicar a entretela, pessoal, vocês vão cortar ela maior que cada peça. Isso é bem importante, tá? Porque às vezes a gente coloca certinho e na hora de passar o ferro ela começa a dar uma enrugadinha e pode perder a posição sobre a entretela. Então, você vai cortar um pouquinho maior, vai lá para o ferro, coloca um paninho em cima para não grudar a cola da entretela no seu ferro. Importante, você vai começar a pressionar pelo centro e vai em direção ao final do tecido. E é pressionar, não é passar. Você vai deixar um tempo em cada parte do tecido para que ative a cola e passe direto para o seu tecido. Depois de preparar os tecidos, a gente vai aplicar na manta a parte do corpo, a parte do fundo e da aba. Aqui a gente vai fazer o seguinte, como tá com a entretela, fica mais difícil de aplicar resina no tecido. Eu vou colocar alfinetes para não sair do lugar. E eu vou fazer um quilte bem simples, nada sofisticado. Caso você seja fera no quilting livre, aproveita e faça um quilte bem bonito, todo desenhado. Vou fazer o quilte bem simples, ondinha. Você pode marcar o meio e vem direcionando o seu tecido, aí você vai fazer um de um lado e depois do outro. Se você quiser também, você pode marcar os meios e vir fazendo quadriculadinho da maneira que você preferir. Vou lá para a máquina e já volto. Terminei de fazer o quilting, agora a gente vai refilar todas as peças. Refilei todas as partes com manta. Agora, para o próximo passo, a gente vai pegar o tecido do forro e cortar de acordo com essas peças. Inclusive, o bolso, para ficar tudo certinho no tamanho. Importante também a preparação do seu tecido do forro. Se estiver amassado, vai lá para o ferro, passa bem para não atrapalhar na hora do seu corte. Cortei todas as partes do forro. Agora, a gente vai começar a montagem. Vou montar a parte da aba. Importante, aqui para a aba, você vai poder utilizar o botão imantado daquele que você vai fazer o furinho pelo forro. Então, nós temos um vídeo aqui no canal ensinando a colocar esse botão. Pode colocar também o imantado que você aplica com balancinho ou utilizar esse imantado onde você vai costurar a mão. Ele é tipo um colchetinho, ele vem quatro partes para você aplicar ele à mão, fazendo costuras reforçadas. E é esse aqui que eu vou aplicar na minha bolsa. Importante, se você for colocar o botão convencional que tem as hastezinhas, é antes de você montar o forro na aba. Então, eu te passei três opções para você colocar o botão aqui. Vamos pegar o forro direito com direito da aba, acerta bem direitinho, alfineta. E agora, a gente vai lá para a máquina, vai passar a costura, acompanhando a forma aqui da nossa aba, deixando a margenzinha. Caso você queira, pode costurar pelo lado aqui da manta para facilitar. E vai deixar a parte de cima, essa parte reta aberta. Lembre-se de fazer um bom retrocesso no começo e no final. Costurei a parte do forro na parte externa da aba. Antes de virar, nós vamos fazer piquezinhos nas partes curvas, sempre tomando cuidado para não pegar a parte da costura. Terminei de fazer os piques, vamos virar cada tecidinho para o seu lugar. O tecidinho fica mais estruturado, então, tem que ajeitar melhor. Você vai pegar o racho e vão acertando aqui as partes das curvas. Aí, você pode ir lá para o ferro. A gente vai acertar bem lá no ferro, deixar bem certinho. Aí, você vai voltar para a máquina e passar a costura rebatida, segurando as três camadas nessa volta inteira. Vem costurando devagar, aumenta um pouquinho a largura do seu ponto, tem processo no começo e no final. Eu vou para o ferro, para a máquina e já volto. Parte da aba está pronta, vou reservar. Agora, a gente vai preparar o nosso bolso. Aqui está o forrinho, vai pegar também direito com direito. A gente vai passar a costura na volta inteira e vai deixar uma abertura aqui de uns oito centímetros. Você pode fazer a marcação de onde você vai começar e onde você vai parar. Coloca um alfinete para não escorregar o tecido. Lembra de dar retrocesso no começo e no final e a gente já volta para fazer a finalização no forro. Costurei a parte do forro na parte externa. Antes de virar, a gente faz os piques nas quinas. Vai ficar um bom acabamento. Assim, na hora de virar o tecido, ele se ajeita bem. Sempre tomando cuidado para não pegar a parte da costura. E aí, a gente vai virar para o lado certo. Terminei a preparação do bolso, agora a gente vai aplicar na parte do forro. Então, nós vamos pegar a parte que vai ser as costas da nossa bolsa. Na verdade, tanto faz porque é igual, mas a gente decretou aqui que ela vai ser as costas. Marquei o meio e vou marcar o meio do bolso. Marquei o meio do bolso, meio do forro da bolsa. Aqui da parte de cima para baixo, eu marquei cinco centímetros. Onde eu fiz a marcação com a caneta que sai com ferro. Agora, eu vou posicionar meio com meio e o final desse bolso bem aqui em cima. Alfineta. E agora, a gente vai lá para a máquina, fazer a costura nessa parte, pegando no forro. Retrocesso no começo e no final. Bolso no forro está aplicado, vamos reservar. Agora, antes de montar a bolsa, forro e parte externa, a gente vai montar a alça. A medida dessa alça, contando a margem de costura, ficou com 80 por 10 centímetros. Aqui a instrução que estava no painel é dobrar direito com direito, que é o que eu vou fazer também. Eu vou dobrar direito com direito e vou fechar esse canudo. Dando um bom retrocesso no começo e no final e depois eu vou passar uma alça aqui dentro daquela mais rígida. Você pode também passar a manta R2, se você preferir. Fechei a parte da alça, agora a gente vai virar para o lado certo. Depois que virar, vai lá para o ferro e assenta bem. Tirei a alça para o lado certo, passei a ferro, assentei bem e cortei um pedaço maior que a alça de tecido desse material aqui, que é de poliéster. Se você for trabalhar com ele, lembre-se de selar essa parte com o isqueiro, com uma vela que você tiver aí, porque senão ele fica desfiando. Você pode trabalhar também com aquela alça pronta de algodão, o que você tiver em mãos. Ou cortar a medida na manta R2 e passar aqui sobre o tubo de tecido, que é o que eu vou fazer agora com a ajuda do meu passador de elástico. Vou e já volto. Passamos o cordão, deixei uma boa sobra, só para ter essa margenzinha de segurança, que você pode fazer aí lá para a máquina e passar a costura. Nas extremidades, se você quiser, pode passar também várias vezes para ficar um detalhe na sua alça, aí fica a seu critério. Eu vou lá para a máquina e já volto para fazer esse acabamento. Costurei as extremidades, reserva a alça agora para a montagem da bolsa, tanto parte externa quanto do forro. O que a gente vai fazer é marcar os meios das costas e da frente. Lembre-se assim, que por ser um painel, ele não fica tão certinho. Por quê? Porque a impressão, ela vai lá na impressora e aí, quando prende o tecido, dá uma puxadinha na trama. Então, o desenho não fica bem certinho no tamanho. Então, a gente tem que adaptar aqui e acertar bem. Vamos marcar o meio do fundo, tanto de um lado quanto do outro. Você pode fazer isso com giz, com a caneta temporária ou fazer um pequeno pique na marcação do meio. E vai fazer também essa marcação na parte do fundo da bolsa. Ele vai marcar tanto de um lado quanto do outro. Você vai escolher um lado, vai posicionar direito do fundo com direito da parte da bolsa, do corpo, e vai posicionar esses meios. Então, você pode segurar com os clipes ou com o alfinete. Você vê aí que você tem o alfinete. E aí, você vai juntando e segurando. Na hora que chegar na curva, você vem ajeitando o tecidinho da faixa. Prendi um lado, agora eu vou prender o outro. Então, terminei de prender. Você vai notar que vai ter uma sobra dos dois lados, o que eu sempre acho que é melhor sobrar do que faltar. E é natural, porque é um padrão de painel. Então, eles preferem deixar, né, pra ter essa margem de segurança. E aí, sabe o que você pode já fazer? A mesma coisa na parte do forro. Daí, você vai pra máquina de uma vez só. Costura a parte externa e a parte do forro, que é a que eu vou fazer agora. Na parte do forro também vai ter essa sobra, porque a gente cortou exatamente igual a parte externa. Agora, ir lá pra máquina, vem costurando. Lembra de dar retrocesso bem certinho. Faça um bom retrocesso mesmo no começo e no final. Vou costurar as duas partes e já volto pra finalizar com a outra parte. Voltei da máquina, passei a costura. Lembrem-se, passem devagar, sem pressa, mantendo o pezinho de máquina. Retrocesso no começo e no final. Você vai notar, então, que tá sobrando um pouquinho de pano. A gente vai refilar isso no final. Antes de partir pra outra parte aqui, pras costas, verifique se a costura está certinha. Olhe pro lado direito, vá abrindo tudo pra ver se não faltou costura. Tá tudo certinho? Vamos começar aqui, então, a segurar a outra parte. Meio com meio, direito com direito. Então, essa parte aqui eu já coloquei os clips. Já vou aproveitar também e vou fazer a montagem da outra parte do forro, que aqui é onde tá o nosso bolso. Vai também marcar meio com meio e nessa parte a gente vai deixar a abertura pra revirar a bolsa, tá? Então, você vai decidir se você vai deixar aqui no fundo ou mais pra lateral. Eu vou deixar aqui no fundo uma boa abertura, só que primeiro eu vou deixar preso o meio. Pra não ter perigo aqui de soltar nada. A gente sempre vai marcar meio pra que fique proporcional toda a costura que a gente fizer, pra que a bolsa fique bem centralizada. Então, a gente marcou. Vamos deixar aqui uma abertura, deixa eu ver aqui com vocês. De uns quase 15 centímetros aí, tá? Pra não ter perigo de rasgar a forro, pra ficar bem folgado aqui. E depois a gente fecha aqui a costurinha, a mão ou a máquina. Então, marcou o meio, aí você vai passar a segurar a lateral da bolsa e vem alfinetando até chegar no final, como fizemos da primeira vez. Montagem da parte estana, montagem da parte do forro, agora é ir pra máquina costurar cada parte. Lembrando, costure devagar, retrocesso no começo e no final e na parte do forro você vai deixar essa abertura. Caso você se embole por causa desse monte de alfinete, faça a marquinha com o giz ou com a caneta. Então, aqui também na parte do forro, quando você para na marcação, retrocesso. Voltou pra próxima marcação, retrocesso. E a cada finalização, retrocesso. Vou lá pra máquina, termina essas costuras e já volto. Parte externa tá pronta, costurada. Lembre-se, faça sempre a verificação das costuras pra ver se não ficou faltando nada, pra não finalizar e ter que refazer o trabalho. Parte do forro, mesmo procedimento. Lembre-se de deixar a abertura bem farta ou aqui no fundo ou na lateral. Agora, vamos finalizar preparando a aba e a alça. Você vai escolher que lado vai ser as costas e vai marcar o meio. Mesmo procedimento aqui na aba, marcando o meio. Pode fazer o piquezinho ou marcar com giz ou caneta temporária. Vamos colocar direito da aba com direito da bolsa, centralizando pelo meio. Pode alfinetar ou colocar os clipes. Aqui nas laterais, eu também marquei o meio. Dobrei bem certinho, juntando as costuras laterais e fiz um piquezinho no meio. Tanto nessa parte, quanto nessa parte. E pode também marcar o meio da sua alça, bem na pontinha. E vamos posicionar meio com meio. Aqui na alça, você pode deixar mais ou menos meio centímetro para dentro, porque é uma margenzinha também de segurança. Segura com clipes ou alfinete. E aqui a alça, ela vem envolvendo esse fundo aqui. E quando chegar do outro lado, mesmo procedimento, vai deixar meio centímetro para dentro, centralizando os meios. Tudo meio com meio aqui, tá gente? Agora, o que a gente vai fazer? Costura de segurança. Pra não ficar esse monte de clipes na hora que a gente for colocar o forro. Faça a costurinha de segurança aqui nas alças e na parte da aba. Voltei da máquina, terminei de passar a costura de segurança. E agora, a gente vai envolver direito da bolsa com direito do forro. Presta atenção para a parte do seu bolso ficar para as costas. Porque assim, a hora que virar, ela vem para as costas da bolsa, tá? Vamos lá. Vamos vestir aqui a bolsa com o forro. A gente pode dobrar aqui ao meio, um pouquinho assim, para encaixar. Lembrem-se de acertar as costuras laterais da parte do forro com a parte externa, tá? E agora, a gente vai colocando os nossos clipezinhos ou alfinetes, se você preferir. Antes de juntar o forro com a parte externa, verifiquem a posição da alça de vocês, para ver se ela não ficou torcida, tá? São recomendações basiquinhas, mas que às vezes a gente esquece. Mesmo fazendo várias vezes a mesma peça, a gente acaba esquecendo. Juntou tudo, tá tudo bonitinho, vamos lá para a máquina. Recomendo que vocês tirem o braço da sua máquina, que é aquela pecinha que fica aqui na próxima agulha, caixinha de bobina. Puxa ela que ela sai, porque assim você consegue envolver essa parte da bolsa e consegue vir ajeitando e girando a bolsa. Lembrem-se, pezinho de máquina, retrocesso no começo e no final e vem costurando devagarzinho para que ela não fique torta também. Terminei a costura, agora a gente vai pegar a parte da abertura e com muito jeitinho, muita calma, vamos passar a parte do direito e jogar a parte do avesso também para o direito, mas para o lado de dentro da bolsa. Depois de virar, a gente vai lá para o ferro, a gente vai assentar bem o tecido do forro para dentro e depois a gente volta a máquina, você pode passar um alfinete segurando ou o clipe para a gente passar a volta inteira na rebatida, tá? E aí é só fechar o forro e sua bolsa está pronta. Bolsa pronta, ficou muito fofa, olha como ela fica super bem estruturadinha, tá? O que ajudou também aqui foi a entretela e a manta R2, mas caso você não tenha, não se preocupe, o importante é você fazer, aprender a técnica, costurar e sair feliz aí desfilando com a sua bolsa. E se você gostou muito desse vídeo, se você gostou muito desse vídeo, corre se inscrever, deixa aqui no comentário o que você achou dessa bolsa, comenta aqui, eu gosto de ler o comentário de vocês e curta e compartilhe. E se você gostou muito, se torna membro do nosso canal, é uma graninha extra todo mês para a gente aí, que os boletos não param, né, Letícia? Com certeza, Retalinha. Muito obrigada. Muito obrigada. Beijo, gente. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.